E aí galera, estamos chegando aqui na contorno de Lorena Vou lá na casa do meu amigo Luiz Henrique É um rapaz que era caminhoneiro e sofreu um acidente Ficou cadeirante E eu vou fazer ele dar uma volta no caminhão, hein? Pra ele matar a saudade A gente boa pra caramba Vou ver se consigo chegar lá na casa dele ali Fui lá esse tempo, mas ele tava de cama Não tava meio apressado Não deu mais dar uma volta Mas hoje acho que vai dar certo, hein? Essa ruazinha aqui Descer lá embaixo, lá Acho que ele vai ficar alegre, hein? Vamos ver se eu consigo colocar ele aí no banco Porque ele é cadeirante, né? Acho que o irmão dele tá lá Vai ajudar a pôr ele sentado aí no banco Vamos dar uma volta de carreta aí Fazer o dia dele, ficar mais feliz hoje Isso aqui é a ruazinha Que vai lá pra casa do Luiz Henrique Estamos chegando ali Depois eu vou fazer um vídeo Nós passeando aí com o caminhão aí Vou selecionar a carreta aqui próximo Tem um terreno ali que dá pra Pra manobrar Deixa eu ver se é essa rua aqui Eu acho que é na outra Essa rua aqui Vou deixar o caminho virado ali Deixa aqui na mão aqui Vou deixar o amarelo no telefone Tamo aqui com meu amigo Luiz Henrique Você não se pode falar que é cadeirante Teve um acidente aí Conseguimos colocar ele no caminhão E agora vamos dar uma passeada Vai me levar nos lugares Que conhece umas bocadas boas Só tem mulher bonita Aí Luiz, você não precisa pôr mão em nada Tudo é eletrônico Não precisa trocar de marca Não tem marca, não tem embreagem, não tem nada Tem um vídeo de um cara aí Que eu vi na internet Cadê ele também? Ele é um caminhão Estou lá, eu te falei já Ele é todo lado ali A cadeira sobe aqui E ele consegue fazer isso É isso aí galera Vamos dar uma volta aí em Lorena agora O Luiz Henrique vai me levar Nos lugares Vamos ver se achamos um lugar pra almoçar aí Eu almoço e ele fica ali olhando Vamos lá ver Onde o Jonathan trabalha também Vou carregar só mais tarde Tá caindo aqui já